Faltam poucos dias. O prazo final para o saque das contas inativas do FGTS termina na próxima segunda-feira, 31 de julho. A orientação da Caixa Econômica Federal é procurar qualquer agência do banco, mesmo se o beneficiário tiver alguma inconsistência cadastral. A mais comum é o patrão não ter dado baixa na carteira de trabalho do empregado no caso de desligamento do serviço. Somente se ele comparecer até a Caixa, até o dia 31 de julho, é que nós poderemos processar os acertos e na sequência, nos dias seguintes, nós efetuarmos os pagamentos devidos àquele trabalhador. Para facilitar o atendimento, os trabalhadores devem ter em mãos um documento de identificação e a carteira de trabalho, ou um documento que comprove a rescisão do contrato trabalhista. Para valores até R$ 1.500, o saque pode ser feito no autoatendimento apenas com a senha do cartão cidadão. Entre R$ 1.500 e R$ 3.000, o saque também pode ser feito no Caixa Eletrônico, Lotéricas e correspondentes bancários. Mas, além da senha, é necessário estar com o cartão cidadão. Já para além de R$ 3.000, os recursos só podem ser sacados nas agências da Caixa. Tem direito aos saques quem teve o contrato de trabalho encerrado até dezembro de 2015. O calendário de pagamentos começou em março e se encerra agora no fim de julho para quem faz aniversário em dezembro e para aqueles que não sacaram nas etapas anteriores. De acordo com a Caixa, o prazo não vai ser prorrogado. O último balanço da Caixa Econômica Federal, divulgado neste mês, indica que mais de 25 milhões de trabalhadores sacaram cerca de R$ 43 bilhões das contas inativas do FGTS. Mas ainda faltam 5 milhões de trabalhadores que têm direito a sacar R$ 800 milhões. Os valores não sacados até 31 de julho voltam para a conta vinculada ao FGTS. Caso isso ocorra, a lei permite o saque em circunstâncias específicas, como, por exemplo, aposentadoria, doenças graves, entre elas câncer e HIV AIDS, demissão sem justa causa e para compra ou abatimento de prestações da casa própria. Outra dica da Caixa para quem ainda não realizou os saques das contas inativas é prestar atenção no horário de funcionamento dos bancos na próxima segunda-feira, quando se encerra o prazo. Nós temos o horário de finalizar esses pagamentos, o horário tradicional bancário. Em algumas cidades termina às 16 horas, tem localidades que terminam às 15 horas. Então nós alertamos o trabalhador também para seguir esses horários.